Bala técnico, robista, profissional da tecnologia, aficionado em unboxing Mais uma encomenda aqui, de fato, o AliExpress A cada dia que passa me surpreende, cada dia que passa tá mais rápido isso aqui, né? Não tem nem vantagem você comprar mais em terras brasileiras Porque você compra lá na China, é o mesmo prazo aqui dentro do Brasil Tá incrível! Comprei essa encomenda Vamos abrir pra dar uma olhada, ver se veio tudo certinho Plásticozinho bolha Revolution Série 900 Vi boas recomendações Esse microfone aí pra igreja É, vamos dar uma olhada aqui, vamos abrir Vem esse suportezinho pra você colocar no pedestral lá, né? O que que é que vem? Aqui vem o manual E-945 Em inglês E aqui o microfone Dentro dessa casezinha A única coisa que eu não gostei é que não vem com o cabo Mas o microfone Parece ser de Excelentíssima qualidade, viu? Meus amigos Impressionado A qualidade desse microfone A qualidade desse microfone Só não vou poder testar porque tô sem cabo Ele não acompanha o cabo, né? Mas a qualidade Pesado Olha lá Parece ser um bom microfone Link na descrição Até a próxima Vamos continuar aqui pessoal Abrindo os pacotes Temos aqui mais esses três Vamos começar por esse daqui Colocar esses dois aqui do lado Vamos ver o que foi que veio aqui Aqui no pacote Mais nada E o que foi que veio aqui Mais um Mais um módulo para ser usado Para transformar a fonte ATX em uma fonte De bancada né Eu encontrei além daqueles outros dois modelos Que eu já havia mostrado aqui No vídeo passado Encontrei mais esses dois aqui Aí veio o meu folgado aqui ó né Esse daqui é quase parecido com aquele que eu havia mostrado Deixa eu apertar aqui esse parafuso Ok Deixa eu aproximar a câmera Esse modelo daqui é o modelo mais simples Não é um modelo tão sofisticado quanto aquele que eu mostrei né Esse daqui vai ter a chave liga e desliga Vai ter quatro fusíveis aqui de proteção né Tem uma porta USB para você carregar 5 volts Acredito que deve ser uns 2 amperes Para você carregar smartphones ou servir de saída auxiliar né E temos aqui ó Menos 12 12, 5 e 3.3 né Como já falei É uma versão Mais simples e mais barata Se você não pode comprar Aquela outra Que eu mostrei em vídeo passado Deixa eu pegar ela aqui Se você não pode comprar Esse modelo aqui ó É Esse é mais sofisticado né Logicamente Tá 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 na cara Mais sofisticado né Tem esse outro também né Eu mostrei esses dois No vídeo passado né Esse modelo aqui Você Pluga diretamente O O conector 24 pinos Da sua fonte ATX E esse daqui Você tem a opção de você usar Uma fonte diferente Que eu também Mostrei no vídeo passado né Se você não quer Comprar esse daqui Porque achou muito caro Né Mas de alguma forma Quer aproveitar A sua fonte ATX aí Que tá encostada Pra transformar ela Em uma fonte De bancada né Então Tem essa opção aqui Que você pode comprar também Por isso que eu gosto De mostrar todas as opções Pra todos os bolsos Pra que ninguém Fique reclamando E dizendo Ah Ele só mostra Equipamento caro Não né Essa daqui É uma Digamos aqui Que entre Essa daqui né Essa daqui é a top Essa daqui Digamos Tá no meio Porque ela tem Uma porta USB Aqui Chave liga Desliga Tem esses outros Conectores aqui Né Eu acredito que deve Ser 12 volts Também Né Tá aqui ó Né Se você tá precisando É uma opção Vamos continuar aqui Com o unboxing Vamos abrir Essa caixa agora Vamos abrir Essa caixa Vamos ver O que foi que veio Pra gente Olha lá Ah Muito bom Vem Vem Três módulos Três módulos Deixa eu botar Essa caixinha Pra cá Primeiramente Vamos abrir Esse pacote Outro módulo Pronto Esse daqui É o mais básico De todos Deixa eu aproximar Esse daqui É o mais básico De todos Né É bem parecido Com esse outro Né Bem parecido A diferença É que esse daqui Não vai ter A porta USB Esse acaba saindo Mais barato Do que esse ainda Né Então Eu gosto De mostrar As possibilidades Aí ó Você vai ter esse Que tem essa porta USB E mais essas outras Esses outros conectores Aqui E esse daqui Mais basicão Né Que não tem A porta USB E nem os conectores Mas você pode Conectar A sua fonte ETX Aqui E aqui Você vai ter Aquelas tensões Padrão Menos 12 volts 12 volts 5 volts E 3.3 volts Né Igualmente Essa outra Depois eu faço Um vídeo Mostrando o funcionamento De todas Num review completo Né Vamos lá Pra não dizer Que eu não mostrei Eu gosto Eu gosto De mostrar Todas as funcionalidades Todas elas Todas elas Todos os modelos Que eu consegui Encontrar Né Porque daí Fica fácil De você Identificar Tem esse outro Modelo Também Aqui você vai Entrar com O canector 24 pinos Da sua fonte ETX Né Vai ter Digamos Se você quer Um negócio Mais Se você quer Fazer algo Mais discreto Né E tá Com pouco Espaço Pode ser Que esse Módulo Seja A solução Pra você Você vai Ter aqui 12 volts Menos 12 volts 5 E 3.3 volts Tem um Conector Aqui Não Não é pra esse Tipo de cabo Não É pra outro Tipo de cabo Ali vai Ah Ali é pra você Ligar uma chave On off Né Interessante Os fusíveis E aqui Você vai ter Os bornes De saída Das tensões Então Temos aqui Temos aqui Todos os modelos Que tem disponível Lá no Ali Todos os modelos Né Agora não tem como Você reclamar Tá aí Temos 2 4 5 modelos Pra você Escolher E transformar A sua fonte ATX velha Em uma fonte De bancada Né Barato É Barato Mais ou menos Barato E Um preço intermediário Né Tem aqui Pra todos os gostos Todos os links Estão Na descrição Vamos Putar ele Pra o cantinho E continuar Aqui o nosso Unboxing E temos esse Outro Módulo Cara Tava muito Barato E eu já E eu já Possuí Um Classe D Desse E gostei Demais Então por isso Resolvi comprar Porque tava Barato Né Tava barato Mesmo De verdade Só faltou Aqui O O Knob Né Esse Classe D Pessoal Eu vou mostrar Pra vocês Depois Olha Ele é pequenininho Assim Mas não se engane Pense no Amplificador Potente Eu vou mostrar Pra vocês Né Então Pra finalizar O nosso Unboxing Tem esse Outro pacote Aqui Vamos abrir Cabo Pessoal Cabo Cabo Para microfone Né Vocês viram Aí que eu mostrei O microfone Esse microfone Aqui eu comprei Eu imaginei Que ele acompanhava O cabo Mas Ele veio Sem cabo Né Então Eu tive Que comprar Um cabo A parte Esse microfone É muito bom A gente vai usar Aqui na igreja Né Eu A qualidade Desse microfone Me surpreendeu Sinceramente falando Me surpreendeu Me surpreendeu Uma qualidade Excelente Olha pra que Qualidade É Qualidade De microfone Profissional E pesado Viu Parece ser Muito bom Aí ele vem Sem cabo Né Como vocês puderam Ver Eu já mostrei No unboxing Aí eu tive Que comprar Os cabos E pesquisando Encontrei Essa marca Essa marca Lá no AliExpress Todos os links Estão na descrição Né E pareceu Um cabo Bem robusto Então eu resolvi Comprar E Chegou aqui Ó Foram 3 metros Eu acho que eu pedi Acho que Deve ser suficiente Espero que seja Né É A construção Desse cabo É Parece ser Uma construção Boa O cabo Parece de fato Ser um bom cabo Ele é blindado Né A qualidade De fato Deixa eu aproximar Aqui A qualidade Parece ser Muito boa Ó Muito boa Não é aquele cabo Que você Que você Encontra no camelô Entendeu É um cabo Bom Né Ó Essa parte Aqui Deixa eu ver Aqui Muito bom Um bom cabo Gostei Aí eu pedi Esse que estava Um pouquinho Mais caro E pedi Esse outro Que estava Um pouquinho Mais barato Né Mas esse daqui É com Com outro tipo De entrada Né Aquele dali É um P10 E esse daqui É um P2 Estéreo Né Que eu quero Testar esse microfone Aqui no meu PC E uma qualidade Excelente Viu Ó lá Então tá aí O unbox Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Pessoal Tchau